05-0 Esgotou tudo, certo? Geral acabou pra cima Vou do celular mesmo, já ficou prima pra cima do celular Geral cadiu a mão pra cima, Geral! A japa vai treinar 30 segundos AN AN Vem!!! Mano! 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 Aí! Eu nem preciso atacar esses caras que acham que o mundo é grana Sabe por que sua fama é breve, é o famoso 5 minutos de fama Você tem que entender que um frito ali é mais mágico Minha fama não vem de agora, mas quando vier eu viro um clássico Tio, você vai entender, sabe por que, mano, com certeza você não é capaz Você vai fazer sombom a um quilo, tá aqui usando seus corracionais Mano! Você vai conseguir fazer a metade Por que você sabe o que você fala, mas você não tem habilidade Sem maldade, você acha que você tá voando alto, maloqueiro De verdade, em qualquer esquina, faz virar um palco Então, se você não fala isso, isso é além da rua Hoje eu quebrei a sua tela, você vê que a verdade não é crua E ae, Creuque, Geraldo, eu vou ver você daí Bata ele! 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 Ae! Um quilo ou racionais, tanto faz, vou te dizer Você quer dividir o rap, quem não cresça quer você Tá ligado, tá ligado, tá ligado, olha só e prepara Cê sabe que eu sigo na fita, mandando meu mano uma rima mais rara É cinco minutos, aqui cê tá de pose Sua fama é passageira, ouvi isso em dois mil e doze Olha só, então, olha só, cê pode parar Quero ver quem vai chegar lá e quem vai falar Você só um falador, por isso vira presunto Você é bom em falar, o Crauque é bom em dar assunto Então pode falar Preciso falar mais aí, vai, fala mais Foda-se Cê é louco a cachoeira Olha os ânimos aí, hein meu, vou dar palminha no bumbum dos dois Começar, hein, eu tô falando, hein Vamos lá, família Barulho para cima do AJ Barulho para cima do Crauque Vou pôr gerado nessa porra de vez, peraí 3, 2, 1 Aí cê se fodeu com o bagulho Mão pra cima para a J, vão pra cima para a J Deixa aí Suave, suave, pode baixar Mão pra cima para a Crauque Deu Crauque Deu Crauque, deu Crauque, mano Certo? 1 a 0 Crauque Terminou Começa Geroca mão pra cima, família Geroca mão pra cima, alguém tá louco aqui Abana, abana esse fogo dos caras aqui, mano Meus caras pegam fogo aqui, vai matar todo mundo Vem! O que cês querem ver? Geroca! Geroca! Quem tenta dividir o rap Eu provo Que nunca vaivante Se cê não sabe, otário Até o sabotage Era fã da Sandy Enquanto cê quer dividir E nunca fez uma leita Pode tá de Romeo 2 Mas não vai comer a Julieta Tá ligado? E só repara Cê sabe, é isso que eu digo Não adianta, meu mano Aqui cê tá em perigo Cê sabe que eu sigo mostrando Que seus vestes são precários Você é só um falador E eu já aposentei Foi vários Então cê pode vir Que nada cê vai arrumar Tá ligado? Olha só Então deixa eu te contar Até porque Não fala de fama Que eu faço free Tô aqui desde o começo Antes dos vídeos E eu não te vi Série Só uma pita aqui ó Eu sei que você consegue entender Não então Vamos rima só que a minha vez Então cê fica quieto Faz favor Tio sabe porque Você fala pra mim rimar Só que aí você vai se f ..... Um ataque clichê e maldade shared Porque pra mim Você vai somar o pau Esse cara aqui em mim foi pra VH Entendi porque nós não tem nacional Sem maldade eu vou te falar Era melhor colocar o Big Mike Ano passado que era mais fácil de ganhar Mano, não tem não faz nada Essa aqui é sua parada Você acha que rima bem Mas você traz seu caderno que é sua decorada Sem maldade eu vou te explicar Sua adainha Desde 2012 competindo com quem? Galinha pitadinha Tio, que maldade Vou te falar, você é mó otário Seu som é bom pra colocar pras crianças Dormir no berçário Na hora, já vi que metade não vai pro céu Na hora o bagulho ficou louco Os capetinha Terceiro na próxima Já fala terceiro Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Quem começa? A Jota começa Acerto Tá pegando o fogo terceiro Geralt acabou pra cima Geralt, falei Pera aí Bob Bob, você é o liminha do bagulho Você quer nem a plateia, mano Demorou? Depois você joga uma moeda de um real E aí? 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 Vou te explicar porque você no free e na letra também você não manda bem Você fala de droga que não usa de dinheiro que não tem Você acha que você é alguém? Mano Eu vou te dizer sem maldade e você é um fracão na moral Na moral Um rap se você não esquece raiz é periferia social Fala da minha vida Mas só arrumo migué Tô fazendo grana, otário Pensa o que cê quiser Olha só na moral Eu sou clichê Você só atacou Falando de fama e de nacional Mano Ele tá fazendo grana Olha que legal esse rapaz Não esquece meu parceirinho que isso não é com tanta grana A puta também faz Então não tem certeza que você tem que crer Porque você não acha que mais ninguém Você pode falar pra usar pra caralho Só que quero vender mas não mata bem Dinheiro a puta já faz Eu sei Não pode crer E ela faz grana trampando e não falando Respeito mais elas do que você Fala da minha vida Você tá fazendo grana O que eu faço nessa porra Você nunca vai fazer Mano cê pode repensar quem você quiser Que seu nome sempre vai tá na lama Eu não quero isso daí Fala de mina em batalhar pra ganhar fama Eu sou do homicídio sem maldade Sabe por que cê não tá na luta Nós pode hoje não tem nome Mas no nome não tem falha na computa Eu não falo eu respondo Então meu mano tenta A culpa não é minha Cê desenvolve e depois não aguenta Tá ligado assim Cê sabe que eu vou avante Eu não vim dar lá o meu saro Mas meu flow é diamante Não é diamante Sem maldade Eu vi que você ramelou Eles erraram e falaram Você é mais bosta que continuou Sem maldade Só que quiser Sabe por que seu inimigo é galpite Você tem que entender Que quando envolve 3-0 Sempre tem que ter limite Ele errou Eu errei E você também vai errar Próxima vez que pegar O mic me subestimar Tá ligado então Desculpa Olha só Não pegue desculpa Tá falando Na minha vez E depois ele cobra a conduta Eu vou avante 1-3 Uou Geral batendo palmas O cara de ferro assim Bravo todo mundo Cê da hora assim Olha os caras Dando um sorriso ali ено sorriso Se é louco quero ponte de mel Ei Barulho para cima do EJ Barulho para cima do Creuc Sem mais delongas pela plateia do Krauk Jornal dos 3, 2, 1 Krauk para a final, família Muito barulho para a Jota